O salmista aqui, ele apresenta um questionamento Perguntando o que ele pode dar ao Senhor por tudo que Deus tem feito E essa é uma palavra, uma pergunta de fé Porque se nós lermos os versículos anteriores, nós vemos o salmista falando de perseguição, de dor De dificuldade E mesmo assim ele questiona ao Senhor o que ele pode dar pelos benefícios Luta, muitas vezes é benefício Porque a luta nos aproxima do Senhor E você pode estar se perguntando, o Senhor, a senhora que pela primeira vez acompanha esse culto Pode estar se questionando assim, eu já sei onde esse discurso vai parar Esse discurso vai parar no seguinte Deus não precisa de nada material Deus não quer nada material, recurso financeiro, Deus não quer A igreja Maranato não quer A resposta do salmista para a sua própria pergunta foi Tomarei o cálice da salvação Então ele pergunta o que ele pode dar Mas a resposta é Então eu vou tomar O que você pode dar ao Senhor nessa tarde é o seu coração O único pedido que existe na Bíblia De Deus para o homem É, filho meu, dá-me o teu coração O Senhor está esperando única e exclusivamente você abrir a porta do seu coração Esse mês da dedicação é o mês em que nós abrimos cada vez mais a porta dos nossos corações Para o Senhor entrar e ele realizar a obra dele nos nossos corações Para que sejamos aperfeiçoados Para que possamos servi-lo com cada vez mais zelo e temor Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito Eu vou tomar o cálice da salvação